Amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 5. Romanos 12, verso 5. Romanos 12, verso 5. Uns dos outros, ou daqui a pouco, uns aos outros. A Carta de Paulo aos Romanos é certamente conhecida por todos como o maior tratado teológico escrito pelo apóstolo Paulo. É um manifesto cristão, é o Evangelho segundo Paulo. E nesta carta o apóstolo Paulo tratou da tragédia do pecado, da redenção realizada por Cristo na cruz, a eleição da graça, a justificação pela fé, a nova vida em Cristo. Também tratou do propósito soberano de Deus na vida de Israel. Falando do passado no capítulo 9, do presente no capítulo 10 e do futuro no capítulo 11. Hoje nos importa mais, nesta mensagem, falar sobre a parte prática da epístola, capítulos 12 a 16. Este era o hábito de Paulo, esta era a metodologia de Paulo, primeiro dar a base doutrinária e depois fazer a aplicação prática do seu ensino. E a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai mostrar que a evidência de um salvo, de um crente, de uma igreja, é o seu relacionamento, nas mais diversas áreas. Primeiro Paulo trata do relacionamento com Deus, no capítulo 2, versos 1 e 2. Depois ele trata do seu relacionamento com você mesmo, sua alta imagem. Depois Paulo trata do relacionamento que você tem com seus irmãos na fé, como deve ter amor, sua hipocrisia. Depois ele trata do amor que você deve ter, até mesmo com seus inimigos. Em seguida, no capítulo 13, ele vai mostrar a relação que devemos ter com as autoridades constituídas. E então, nos capítulos 14, 15 e 16, como você se relaciona com irmãos seus, mas que pensam diferente de você, em alguns aspectos secundários, não aspectos essenciais. Porque se alguém pensa de forma diferente nas coisas essenciais, não pode ser de fato um cristão. Bom, mas eu quero dizer isso a vocês, porque uma frase que Paulo usa, resume, penso eu, a questão dos relacionamentos, que é a frase, uns aos outros. Uns aos outros. E eu aqui, gostaria de elencar, algumas dessas frases, para a nossa meditação, nesta manhã. Primeiro lugar, o texto que lemos, fala que somos membros uns dos outros. Paulo está mostrando com isso, que a igreja, nós aqui, coletivamente, somos um corpo. Um corpo. E um corpo tem vários membros. E um membro só é um membro vivo, e ativo, e útil, se ele estiver conectado com os outros membros. Se ele não está ligado ao corpo, e não serve aos outros membros, ele é inútil, e até prejudicial. Então, entender isso como igreja, é muito importante. Porque nós não somos uma multidão, que cada um entra aqui, na solidão, isolado, pensando em si, cuidando de si. Sem olhar para o lado, e dizer, você é meu irmão, estou conectado com você, você é importante para mim. Eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim. Nós somos um corpo. Pensando em membro, pastor Erival, eu sempre imagino, olhando para o corpo, como os membros agem. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim a fruta mais bela, e talvez mais saborosa, é uma manga rosa. Os mineiros sabem muito bem o que é isso. E pense você, que você olha a manga rosa, os seus olhos viram. Mas você precisa da mão para pegar. Você precisa da boca. Seus dentes para morder. Você precisa do seu esôfago, para levar para o seu estômago. Você precisa do estômago para processar. Para que tudo isso gere vida. Não só gosto, paladar, mas vida para você. Assim somos nós. Somos membros do mesmo corpo. Estamos ligados ao mesmo corpo. Conectados uns aos outros. E desta maneira, diz o apóstolo Paulo, é que devemos crescer em tudo, naquele que é o cabeça de Cristo. Então, ao vir para a igreja, sendo você igreja, membro do corpo de Cristo. Pense no seu irmão. Cuide dele. Trate com ele. Somos membros uns dos outros. Se um membro nosso fosse visto, agredindo outro membro, por exemplo. Imagine você mordendo o seu próprio braço. Internariam você com uma pessoa louca. Porque um membro não prejudica o outro, não maltrata o outro, não agride o outro. Nós somos membros do mesmo corpo. Isso que é a igreja. Mas há uma segunda colocação. Confira comigo aí, capítulo 12. Agora, no versículo de número 10. Ele diz, amai-vos cordialmente, uns aos outros. Com amor fraternal. E agora, você pode olhar também, capítulo 13, verso 8. Ele diz, o amor com que vos ameis, uns aos outros. Então, a frase que eu queria que você grifasse é, amai-vos cordialmente, uns aos outros. A comunhão exige amor. E o pastor Arival já alertou hoje, que não é amor apenas de palavra, não é amor de discurso, é um amor de verdade, de fato e de verdade. Temos que amar uns aos outros. Não apenas com um discurso bonito, com palavras bonitas, mas com ações práticas. Amar os irmãos que estão enfrentando esse drama na Ucrânia. Amar os irmãos que precisam plantar e colher no sertão brasileiro. Amar os irmãos à nossa porta. Amar os irmãos que precisam de ajuda, de socorro. E o que é curioso, é que a palavra aqui, no capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal. É a palavra grega, filostorgói. Tem duas palavrinhas aqui. O amor estorguê, é o amor familiar. É aquele amor de família de sangue. Filos, também trata de amor. Então, você vai amar o seu irmão, como você ama o seu irmão de sangue. Porque irmão de sangue, às vezes você até dá uma briguinha com ele, dá uma testada com ele, discute com ele. Eu sei que na casa de vocês essas coisas não acontecem, mas às vezes na minha acontece. Então, mas irmão de sangue. Se é irmão de sangue, você está do lado dele. Na hora que alguém vai atacá-lo, você vai defendê-lo. Devemos viver assim. Nós somos uma igreja. Cuidando um dos outros. A igreja de Pinheiros, louvada seja Deus. É uma igreja que tem crescido, Deus tem mandado tantas pessoas novas, todo dia. E a gente se alegra muito com isso. E nós queremos não ser apenas uma comunidade que cresce numericamente, mas queremos ser uma comunidade que cresce qualitativamente. Uma igreja que tenha saúde espiritual. Uma igreja onde cada um aqui olhe para o seu irmão como um irmão de sangue. Amando cordialmente o amor fraternal. Aliás, é importante dizer que Jesus Cristo afirmou assim. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é se tiveres um grande conhecimento doutrinário, teológico. Não é se entender de todas as correntes doutrinárias ou filosóficas. Ou entender o mundo contemporâneo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiveres amor uns pelos outros. Que tipo de amor? O mesmo amor com que Cristo nos amou. É com esse amor que nós devemos amar uns aos outros. Isso levou Francis Schaeffer a dizer que o amor é a apologética final. É o argumento final. James Hilton no seu livro Monge Executivo diz, diz portanto que você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você não é o que você fala, você é o que você faz. Então, este amor é um amor prático. É um amor que age. E é isso que a igreja Preteriana de Pinheiros tem buscado fazer para a glória de Deus. Mas, em terceiro lugar, vamos ver uma outra expressão que está lá em Romanos 12, 10 ainda. Na parte B do versículo diz assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Grife de novo, uns aos outros aí, preferindo em honra uns aos outros. O que é preferir em honra uns aos outros? É você não olhar para o seu irmão com discriminação. É você não olhar para o seu irmão com recriminação. É você não olhar para o seu irmão com eliminação. É não se julgar mais importante. É não olhar o seu irmão de tamanco alto. De cima do pedestal. É não ter atitude fariseu. Graças te dou o Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Nem como esse coitado publicano que está aqui. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Eu sou um crente modelo, eu sou um crente espiritual, eu sou zeloso. Nós precisamos honrar uns aos outros. Preferir em honra uns aos outros. Isso é algo precioso. Porque, preferir em honra, essa palavra no grego, significa ir à frente como guia. É abrir o terreno para que o outro seja honrado. É abrir portas para que o outro seja honrado. É não pular na frente dele. É não querer a honra dele. É trabalhar para que o outro seja honrado. E isso exige humildade. Coração humilde. Que quem honra você é Deus. Agora, você pode ser um instrumento para que outra pessoa seja honrada. Não deixe ninguém para trás. Não descarte ninguém. A igreja de Deus não faz acepção de pessoas. E ela cuida desta maneira, para que todas as pessoas que chegam, que fazem parte, que são membros do corpo, sejam preferencialmente honradas. Então, não põe você na frente. Põe o outro na frente. Quem vai levantar você é Deus. E não você mesmo. Mas, em quarto lugar. Olha comigo, por favor, capítulo 12, verso 16. Está escrito assim. Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros. Olha a expressão de novo, uns aos outros aí. Tende o mesmo sentimento. O que seria isso? Irmãos amados, a ideia aqui, é a ideia de não nutrir inveja. Não ter ressentimento. Não guardar mágoa. Não dar espaço para o ódio no nosso coração. Não ter azedume sentimental. O que Paulo quer aqui combater, são as chamadas acusações maldosas. Desavenças separatistas. Isolamento. Por quê? Somos uma só família. Nós devemos ter o mesmo sentimento, uns para com os outros. Do que você quer que a pessoa faça com você, faça com ela. Assim, seremos uma família saudável. Onde tem comunhão. Onde tem amor. Onde tem cuidado. Onde tem serviço. Onde tem socorro. Onde tem encorajamento. Assim como você quer que as pessoas tratem você, acolham você, recebam você, desse mesmo acolhimento. E essa mesma recepção. A igreja, irmãos, é conhecida na praça, muito mais do que pela sua bandeira doutrinária. É pelo amor. O que impacta uma pessoa que entra aqui dentro, às vezes não é tanto sermão. Às vezes não é nem tanta música. É a maneira como ela é acolhida. Ela é recebida. Ela se sente gente. No mundo de hoje, onde as pessoas, conhecidas por um número de CPF, ou por um número de SIC, ou por um número disso, daquilo. Aqui as pessoas têm nome. Aqui as pessoas têm cheiro. Aqui as pessoas têm cor. Aqui as pessoas têm beleza. Aqui as pessoas são amadas. Aqui elas são acolhidas. Somos a igreja do Deus vivo. Temos que acolher uns aos outros. Mas em quinto lugar, só me permita aqui ainda, contar um fato, o pastor Arival conhece também. É amigo dele também. E ele me contou essa experiência dele, o pastor Paulo Mazzone, da igreja central de Belo Horizonte. Ele teve uma experiência linda com Deus. E o que Deus colocou no coração dele, e que fez a diferença plena na igreja, com a igreja hoje, que está crescendo de uma maneira tão linda, é a questão do amor. As pessoas precisam ser amadas. As pessoas precisam ser amadas. Esta semana passada, quando estive em Vitória, eu achei muito curioso que um senhor de cabelos brancos, me procurou no intervalo do proculto da manhã para a escola dominical, e disse assim, eu posso falar com o senhor? Falei, claro que o senhor pode. Eu estou saindo para uma visita, e se o senhor puder voltar hoje à tarde, hoje à noite, nós vamos bater um papo. E ele disse assim para mim, eu preciso falar com o senhor mais do que respirar. Eu disse, então, vou fazer o seguinte, eu retorno da visita, o senhor me aguarda aqui, depois da escola dominical, nós vamos bater um papo. Este homem estava com uma depressão profunda, este homem era um homem crente desde os seis anos de idade, com as lutas da vida, com as angústias da alma, se sentindo menos do que gente, já tinha tentado, inclusive, de ser e fazer a sua própria vida. Conversei, orei com ele, ao término eu dei um abraço nele, sabe aquele abraço de dois minutos? Aquele abraço abraçado mesmo, contraí-me contra o meu peito. E este homem começou a chorar, e disse, o senhor está me abraçando? Eu estou lhe abraçando. Estou lhe abraçando. E ele me disse, pois esse abraço, foi mais importante do que qualquer coisa que aconteceu aqui hoje. Há muito tempo, eu não sabia o que era um abraço. Hoje eu estou me sentindo amado. Hoje eu sinto que eu tenho valor. Precisamos expressar o amor. Acolher uns aos outros, e ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Quinto lugar, veja comigo Romanos 14, versículo 13. Outra expressão uns aos outros aí. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr-se tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então note aí, não nos julguemos uns aos outros. Meus amados irmãos, o que o texto está querendo nos ensinar, é que o nosso papel não é ser juiz do irmão. Às vezes a gente guarda alguma coisa no coração, ou às vezes até assuma o papel de Deus para julgar for o íntimo, e começa a julgar. E não só julgar, às vezes a condenar. Esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso papel. Deus é o reto juiz. Quem sonda o coração é Deus. Quem conhece, de fato, a pessoa é Deus. Porque se eu julgar o meu irmão, eu quero, segundo Jesus, vou ter que usar a mesma régua, as pessoas vão usar a mesma régua para me julgar. Então o meu papel não é jogar pedra, o meu papel não é condenar, o meu papel não é julgar e condenar o irmão. Não, o meu papel é acolher, é receber, é perdoar. Se o meu irmão fracassou e caiu, eu vou orar por ele, eu vou ajudá-lo, eu vou levantá-lo, eu vou estar do lado dele, eu vou ser suporte para ele. Não é julgar, não é condenar. Esta é uma das coisas mais importantes, se nós queremos ser uma igreja e queremos saudável, viva. Aquela igreja, como a igreja de Jerusalém, que contava com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia, os que iam sendo salvos. Mas essa atitude, irmãos, nós temos que começar lá dentro da nossa casa. Lá dentro do nosso lar, tratando com honra, marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Para que quando chegar aqui, esta comunhão não seja apenas superficial, rasa, epidérmica, mas uma comunhão verdadeira, profunda. Sexto lugar, olha a outra expressão que está no texto bíblico, de uns aos outros, porque Paulo sintetiza as relações, nessa expressão, uns aos outros. Capítulo 14, verso 19, olha aí comigo. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Seguimos as coisas da paz, uns para com os outros. Olha que coisa linda que é a igreja de Deus, porque nós vivemos num mundo de guerra. Não é porque está explodindo uma guerra lá agora, uma invasão militar da Rússia à Ucrânia. É o mundo, o mundo das guerras. Conflito de nações contra nações, de reinos contra reinos. Guerras étnicas, guerras tribais, guerras religiosas, guerras entre as denominações, guerras nas famílias. Às vezes, guerras até na igreja. Na igreja de Corinto, havia partidos. Sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cristo. A igreja de Deus é aquele time, aquele grupo, aquele corpo, aquela família, é aquele rebanho que trabalha as coisas da paz. Nós não somos incendiários, nós apagamos incêndio. Nós não cavamos abismos, nós construímos pontes. Nós não criamos inimigos, nós somos reconciliadores. Então, a igreja é esse ambiente de comunidade que lida com a paz, que promove a paz, que prega o evangelho da paz, que experimenta a paz, que é instrumento da paz. Mas o texto diz mais, que nós somos também, lidamos com a questão da edificação. É isso que está escrito aí, capítulo 14 e 19. Seguimos também as coisas da edificação. De uns para com os outros. Em outras palavras, qual é o seu papel? Edificar seu irmão, abençoar seu irmão, encorajar seu irmão, colocá-lo para frente, traz uma palavra de ânimo, de encorajamento para ele. Você vai edificá-lo, trazendo uma palavra boa, não uma palavra negativa, não uma palavra de derrota, não uma palavra pessimista, não uma palavra como os espias de Israel lá. Não, a terra é boa, mas não é para nós, tem gigantes, não dá para nós, nós somos gafanhotos, aos olhos daqueles gigantes. Então, nós estamos derrotados, não irmão, se você encontrar alguém abatido, abalado, triste, desanimado, dê uma palavra para ele, edifica a vida dele, encoraja a vida dele, pote esse irmão para frente. Essa é a comunidade da igreja do Deus vivo. Somos, não vinagre na ferida, mas somos bálsamo. Sétimo lugar, Romanos 15, verso 7, olha aí comigo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, olha a expressão uns aos outros de novo. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui é a questão da aceitação. A igreja, irmãos, é um hospital, que não é um lugar de gente perfeita. Porque se fosse um lugar de gente perfeita, logo que você e eu chegássemos lá, já deixaria de ser perfeita. Nós somos um time que está indo para o céu, sendo aperfeiçoado, todo dia. Nós estamos indo de força em força, de glória em glória, sendo transformados na imagem de Cristo. Mas, o que é que acontece? Nós precisamos acolher-nos aos outros. Veja bem, acolher uns aos outros, não é acolher o pecado, não. A igreja é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. A igreja não faz acepção de pessoas, mas fecha a porta para o pecado. Mas as pessoas devem ser acolhidas, amadas, recebidas. Assim como Cristo nos acolheu, como Ele nos acolheu? Nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos, e Deus nos amou. É por isso que Cristo recebia publicanos, recebia prostitutas, Ele perdoava os ladrões, Ele acolhia os inacolíveis, Ele recebia os inaceitáveis da época, porque os religiosos da época achavam que só eles eram bons. Não, a igreja de Deus está aberta para aqueles que estão machucados, feridos, para que eles encontrem aqui, aceitação, restauração, perdão, novidade de vida. Estatisticamente falando, 75% das pessoas que ficam numa igreja, ficam porque encontram nela amizade. Nós somos uma igreja que cultiva amizade, que desenvolve companheirismo, que tem múltiplas atividades das mais diversas faixas etárias, com um propósito, e o pastor Erival tem tratado disso constantemente, é que todos, de criança, adolescente, jovens, casais, idosos, todos tenham o seu espaço, e encontrem acolhida, e encontrem meios de desenvolver seus dons, seus talentos, para a glória de Deus e para a educação da igreja. É assim que a igreja existe, é assim que a igreja caminha, uma igreja acolhedora. Mas deixa eu ilustrar para você o que é uma igreja acolhedora. Eu vou contar um fato que me marca muito, é a história do jantar. Imagine você fazendo um jantar especial para a sua família, e aí a hora que você vai sentar à mesa, era um jantar bem familiar mesmo, você não estava esperando visita e nem querendo visita. Na hora que você vai sentar à mesa, a campainha toca. Aí a visita chega, constrangida, e você dá um sorriso amarelo e diz, é, nós íamos ao jantar. É, em outras palavras, você chegou na hora muito inconveniente, e a pessoa se sente muito mal, e dá um jeitinho de dar umas desculpas, até vai embora às vezes. Tem igreja que recebe o visitante assim, parece que ele está incomodando. Ninguém fala com ele, ninguém olha para ele, ele entra anônimo, sai calado e volta mudo para casa. Ninguém falou com ele, ninguém o viu, ninguém o notou. Tem igreja que parece que quando chega uma pessoa nova, é igual o diótrefo, vai tomar meu lugar, vai tomar meu espaço. Agora imagina a segunda cena. Você está fazendo um jantar com a sua família, preparou um jantar gostoso, aí chega uma visita na hora de sentar à mesa, e você vai à porta, diz, papai, que maravilha, você chegou na hora tão boa, nós estamos aqui preparados para jantar, e você chegou e vai jantar conosco, e vai ser uma alegria muito grande. A pessoa percebeu que chegou na hora errada, mas a acolhida foi tão carinhosa, que até fica tranquilo. Essa é uma possibilidade. A gente preparou isso para a gente, mas já que você chegou, então, fazer de conta, ser bem-vindo, né? Mas vamos pensar na terceira possibilidade. Você liga para o seu amigo, e fala, rapaz, olha, eu gosto tanto de você, você faz tanta falta, eu vou preparar um jantar especial, para você vir jantar conosco. E a pessoa chega, e você vai à porta receber, que bom que você veio, esse cardápio foi feito pensando em você, para você degustar essa comida saborosa, e ter um momento gostoso de comunhão conosco. A igreja precisa ser essa terceira opção. Onde a pessoa que chega, ela é tão querida, e tão amada, e diz, olha, nós pensamos em você. Adoramos a Deus, cantamos louvores, pregamos a palavra, mas queremos que Deus abençoe a sua vida neste culto. Nós somos assim, acolhendo uns aos outros. Mas, me permita, só mais um, porque eu sei que tem ceia hoje. Depois vocês vão estudar uns aos outros. Vocês vão lá comigo para, capítulo 16, verso 16. Está escrito assim, saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Olha a expressão, uns aos outros. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ósculo é um beijo na face. Bom, isso é uma questão cultural, não é verdade? A ideia aqui, gente, é de ser caloroso na recepção. Hoje nós, na cultura brasileira, falamos bom dia, boa tarde, boa noite. As igrejas, as igrejas, as assembleias de Deus, é comum você dizer, paz do Senhor. Você não diz, bom dia, boa tarde, por irmão. Você diz, paz do Senhor. É uma coisa bonita. Todos eles dizem, das crianças aos mais velhos, pai do Senhor. Você pode chegar de dia, de tarde, de noite, é paz do Senhor. É a maneira como eles se identificam. É a forma cultural onde eles se expressam. Está bonito. Outros mais formais, graças e paz, não é? Mas nós, preteriano, assim, mais nosso, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas isso é feito com carinho. Às vezes no Brasil, tem lugar no Brasil que você dá um beijinho só. Tem lugar que dá um beijinho aqui ou aqui. Tem lugar que dá três beijos. E você fica meio confuso. E às vezes chega lá que dá um beijo só, você vai querer dar três, a pessoa não entende. Mas não importa se é bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. Graça e paz. Ou um beijo, ou dois beijos, ou três beijos. O que o texto está dizendo é que a nossa cultura precisa ser sensível e acolhedora. A igreja é assim. E eu quero concluir contando dois fatos que eu já contei aqui. Mas nunca me esqueço, pastor Ivaldo, no dia que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, um presbítero muito querido, veio me dar um conselho. E foi no dia da ordenação. Eu era solteiro. Ele disse, olha Hernandes, você está sendo ordenado hoje, então, você, ao cumprimentar as pessoas, se for uma mulher, estica o braço. Defina os limites. É muito perigoso você abraçar uma mulher. Aí eu tomei um susto. Fiquei quase escandalizado com o primeiro conselho. Falei, meu Deus, o que eu falo? O homem, cabeça branca. Eu comecei o ministério. Falei, meu irmão, olha, o Senhor me perdoe, mas eu tenho duas dificuldades para atender o seu conselho. Primeiro, porque eu não estou convencido de que isso é bíblico. Segundo, eu abraço até poste no meio da rua. Não dá para mim esse negócio, não. Dá não. Então, eu vou prometer ao Senhor, eu vou procurar isso. Abraçar a criança, adolescente, a moça mais bonita da igreja, e a vovozinha de cem anos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Agora, não dá para ficar sem abraçar. Até porque a nossa cultura não tem jeito. É isso. Teve um dia que uma mulher me abordou na porta da igreja assim, pastor, você sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço? Aqui na porta da igreja. Eu falei, não sei. Ele é o único abraço que eu recebo na semana. Uma mulher me ligou e disse, pastor, eu estou ligando para o Senhor que eu estou indo para outra igreja. mais perto da minha casa, está mais fácil. Está muito difícil eu ir para aí, está longe. Eu falei, ô irmã, só tem um problema. A senhora é tão querida, tão amada. Aqui, seu passe não está à venda. Nós não podemos abrir mão de você. Você é muito importante para a nossa igreja. A mulher começou a chorar do outro lado da linha. Eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, mas eu precisava escutar isso do Senhor hoje. É, desse jeito. Imagina se eu falasse, Eu falei, é, irmã, está difícil mesmo. Fica aí mesmo. Eu falei, pronto, eu não valo mais, meu pastor, se importa mais comigo, eu vou ficar mesmo por aqui. Gente, ovelha gosta de carinho. E nós somos um rebanho de ovelhas. Essa é a igreja pertenece de Pinheiros, e nós queremos andar de acordo com as Escrituras. Essa é uma igreja que cuida uns dos outros. Amém. E nós somos um rebanho de ovelhas. Obrigado.